Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi declarado luto oficial de três dias pela morte do candidato à presidência e ex-ministro Eduardo Campos. Prorrogada a redução de 80% do IPI para produtos de informática. A medida vale até 2024. E ainda, brasileiro ganha prêmio Nobel de matemática. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!